2016, processo artigo 2500, 245, 2013 e 55. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher contribuições ao edital do leilão número 2 de 2013, ANEL, o qual dispõe sobre a contratação do serviço público de transmissão de energia elétrica. Diretor relator, doutor André Pepitone. A ANEL, mediante delegação de competência recebida nos termos do Decreto 4.932, de 2003, alterado pelo Decreto 4.970, de 2004, realizará a licitação na modalidade de leilão para a contratação de concessões para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão que passarão a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional. As linhas de transmissão, as subestações e as demais instalações de transmissão vinculadas aos empreendimentos que compõem o edital de leilão número 2, estão contempladas no documento Consolidação de Obras da Rede Básica, período de 2012 a 2014, elaborado sobre a condução do Ministério de Minas e Energia, que compatibiliza o Plano de Ampliações e Reforça da Rede Básica, o PAR, elaborado pelo ONS, e o Programa de Expansão de Transmissão, o PET, elaborado pela EPE, e considera a implantação dos empreendimentos como técnica e economicamente viável. O empreendimento do lote B encontra-se definido no documento Estudos para a Licitação de Expansão da Transmissão Consolidada das Análises dos Pareceres Técnicos, o PET 2013-2017, de 8 de março de 2013. Em atendimento às instruções específicas do Tribunal de Contas da União, por meio do ofício 269, de 22 de março, foram encaminhados a essa Corte os atos justificatórios referentes aos estudos de viabilidade técnica e econômica e socioambiental dos empreendimentos correspondentes do lote A ao I, do edital de leilão número 2. Em 3 de maio, por intermédio da nota técnica conjunta 142 da Comissão de Licitação e da SCT, a Comissão de Licitação e a Superintendência concluíram que a minuta do edital de leilão número 2 atende aos preceitos técnicos que regem, estando em condições de ser submetido à aprovação pela diretoria da ANEL e, diante disso, as áreas técnicas. Apresentaram minuta do edital e respectivos anexos do leilão número 2-2013, que tem por objeto a contratação de concessão para a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão que passarão a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional, nos estados do Acre, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. Destacaram que não houve alterações significativas em relação ao último edital de leilão e recomendaram que a minuta de edital e os seus anexos fossem submetidos à audiência pública mediante intercâmbio documental de 8 a 17 de maio de 2013, que nós estamos empregando o prazo mínimo devido à necessidade da realização do leilão e à urgência do tempo que a situação requer. É o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de realização de leilão, um edital sendo colocado em audiência pública, competência delegada para o anel do artigo 3º-A da Lei nº 9.427. A procuradoria vai emitir um parecer de aprovação do edital quando ele for publicado. Então, deixamos para fazer uma análise mais aprofundada das questões de legalidade relacionadas a esse edital no momento da exerção do parecer. Trata-se da análise da minuta do edital do leilão nº 2, o qual se destina à contratação de concessão para a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão que passarão a integrar a rede básica do sistema interlegado nacional nos estados aí citados. Verifica-se nos autos que o edital e os seus anexos atendem aos preceitos técnicos que o regem. Assim, considerando a recomendação favorável mandada da SCT e da Comissão de Licitação, entende-se que está em condições de ser subitido à audiência pública por intercâmbio documental, visando colher subsídios e informações para o seu aprofissuamento. E o prazo de audiência pública deve ser de 10 dias, em razão dos seguintes fatores. Aqui eu elenco três fatores para dar conforto ao nosso auditor interno, Zé Renato. Os procedimentos constantes do edital não apresentam alterações em relação ao edital do leilão de transmissão nº 1, aprovado pela diretoria colegiada da ANEL em 9 de abril de 2013. O atendimento às datas indicadas pelo planejamento para a realização das obras e a conveniência de se realizar o leilão ainda no primeiro semestre de 2013, tendo em vista que no segundo semestre pelo menos dois leilões estão previstos, sendo um deles o da conexão em corrente contínua da UHE Belo Monte. Um dos pontos do edital do leilão 2 de 2013 para a outorga das concessões dos empreendimentos será feito em nove lotes distintos, discriminados a seguir. Os proponentes vencedores firmarão nove contratos de concessão por 30 anos e terão suas atividades e a sua remuneração regulada pela ANEL, conforme estabelecida em normas especificadas em contratos de concessão. Os concessionários serão responsáveis pela construção, pela operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica. E aqui, senhores diretores, eu trago os novos lotes. O lote A, que é no estado do Acre. O lote B, que é aqui instalações abrangendo Goiás e Distrito Federal. Esses dois lotes, eles são oriundos de leilões anteriores e... O pessoal, o primeiro lote. O lote A já foi em que está sendo reencaminhado para leilão, porque deu vazio no leilão anterior. O lote B, que é o emergencial. Depois, o lote C, temos o composto pelas seguintes instalações no estado da Bahia, que é a linha de transmissão Rio Grande 2, barreira 2, entre outras. O lote D, composto por instalações no estado do Rio Grande do Sul. O lote E, instalações no estado do Piauí. O lote F, instalações no Rio Grande do Norte. O lote G, no Mato Grosso do Sul. O lote H, no estado do Maranhão. E, por fim, o lote I, composto por instalações também no Rio Grande do Sul. É uma linha de transmissão, que é a oriunda da deliberação anterior. Linha de transmissão 230 KV Candiota, Bagi A2, de 49 quilômetros. E a nota técnica conjunta, 142, esclareceu que as instalações de transmissão deverão entrar em operação comercial de 24 a 36 meses da assinatura dos respectivos contratos de concessão, conforme o quadro. Então, cada lote tem um prazo. O menor é o lote I, de 24 meses, e o maior, prazo, é de 36 meses. Sobre as particularidades, senhores diretores, sobressai aqui que o empreendimento constante do lote A, composto por instalações de transmissão no estado do Acre, foi objeto da licitação no lote H do leilão 7 de 2012, que foi realizado em dezembro passado, e não tendo obtido proposta na ocasião. Então, nós vamos relicitar esse lote. A SCT reavaliou e ajustou o valor do investimento de referência em razão da necessidade de medidas extraordinárias na área de mata preservada atravessada pela linha de transmissão, quais sejam, alteamento das estruturas em 30 metros e duplicação do tamanho da base da torre para a linha de transmissão Feijó Cruzeiro do Sul em 230 KV. E os empreendimentos do lote B, compostos por instalações de transmissão no estado de Goiás e aqui no Distrito Federal, tem por objetivo atender ao critério N-2 no suprimento de energia elétrica ao Distrito Federal, visando minimizar a possibilidade de falha no fornecimento de energia elétrica na capital do país. Então, isso aqui é oriundo já daquele grupo que foi criado para aumentar a confiabilidade de energia elétrica aqui na região da capital do país. Sobre a receita anual permitida, a concessionária terá direito ao recebimento da RAP. A questão da receita, eu não vou ler, já é o padrão nosso, não tem nenhuma novidade. E sobre fontes de receitas alternativas, temos que o contrato de concessão prevê que a transmissora aceite que a exploração do serviço público e transmissão seja realizada como função de utilidade pública prioritária, comprometendo-se a somente exercer outras atividades empresariais nos termos e nas condições previstas na regulamentação própria a ser expedida pela ANEL. E até que seja expedida a regulamentação própria mencionada, o exercício de outras atividades empresariais dependerá de prévia autorização da ANEL, ficando definido no contrato de concessão que a receita oferida com outras atividades deverá ser parte destinada a contribuir para a modicidade de tarifário e será considerada nos reajustes nas revisões previstas no contrato de concessão. É boa parte dessa receita, tem que compartilhar para reduzir o custo, o valor da tuche que será rateada entre geradores e consumidores. Sobre a revisão da receita anual permitida, tem as regras, a minuta do edital prevê o processo dessa revisão, que vai ser realizado pela ANEL nos termos da resolução normativa da agência. E esse processo será realizado periodicamente, a cada cinco anos, no mês de julho subsequente, contado a partir da data de assinatura do contrato de concessão. E nessas revisões, será recalculado o custo de capital de terceiros e o custo de operação e manutenção, considerando-se a atualização de parâmetros previamente definidos, quando do cálculo da RAP, preservando-se o investimento inicial com base em premissas regulatórias estabelecidas no momento do leirão. Segue mais ou menos a mesma lógica e metodologia das distribuidoras. E no regulamento do processo de revisão tarifária periódica das concessionárias de transmissão, com concessões obtidas mediante licitação, serão reavaliados os custos percentuais de operação e manutenção em função da evolução dos procedimentos operativos e do desenvolvimento de novas tecnologias que resultem em reduções desses custos, de acordo com a regulamentação específica do tema. E o parâmetro regulatório relacionado à operação e à manutenção poderá ser revisado para determinação do ganho de eficiência empresarial quando a revisão tarifária contribuindo com a modicidade. Sobre os procedimentos para inscrição, a inscrição no leilão ocorrerá mediante preenchimento online de formulário eletrônico via sistema, cujo link será disponibilizado no sítio da ANEL juntamente com o edital do leilão. Sobre procedimentos para habilitação, será, temos que, aqui, vamos adotar com a inversão de fases, então, com a inversão de fases do leilão, a habilitação é etapa subsequente à inscrição das proponentes e à realização da sessão pública do leilão. Assim, após essa sessão, na data prevista no cronograma, inicia-se a fase de habilitação, quando serão abertos os envelopes dos documentos de habilitação dos proponentes que se sagraram vencedores em cada um dos lotes, para verificar o atendimento às condições de habilitação jurídica, técnica, econômica e financeira, fiscal fixadas no edital. E os documentos exigidos para habilitação jurídica, econômica e financeira e para comprovação da regularidade fiscal são aqueles já consagrados e previstos na Lei 8666, de 93, 89, 87 e 95. E a verificação do adipamento das obrigações setoriais de que tratam as leis 8631, de 93 e ao 9427, 99. Se a proponente for concessionária, permissionária e autorizada de serviço público e energia elétrica no Brasil, será realizado pela própria comissão de licitação. Então, com o apoio nessa fundamentação, eu disposto no processo 48500-000245-2013-55, voto pela instalação de audiência pública por intercâmbio documental de 8 a 17 de maio de 2013, com vistas a colher subsídios e informações para o aperfeiçoamento da minuta de edital e dos seus anexos do edital de leilão número 2-2013, que objetiva a contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão que passarão a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional na forma dos lotes de A a I. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O FACAMC decidiu, pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 8 a 17 de maio de 2013, para discutir a proposta de edital do leilão 02-2013. Próximo item.